Olá gente, aqui quem fala é o Odeir Zocchi para o canal S3Digital Bom gente, eu vim falar aqui de um assunto um pouco chato Mas todo mundo tem direito a expressar sua opinião Eu uso o Youtube, o Instagram e o Face pra isso Gente, você vê aquele cachorro ali na esquina, aquele gatinho Se você não gosta do bicho, respeita gente, passa por ele Finge que não tá ali, mas não maltrata, não bate, não chuta Muito menos gente, dá veneno pro bichinho Dá comida com chumbinho, seja lá com veneno, com outro veneno Do mesmo jeito que você gosta de ser respeitado Vamos respeitar um bichinho inocente, entendeu? Se você vê um cachorro bravo, latindo Não é porque ele é nervoso, é da criação dele, como ele foi criado Isso daí depende dos donos Mesma coisa que uma criança, ela é o espelho dos pais Um animal é o espelho do dono, entendeu? Essa é a minha opinião Aceite você ou não Mas gente, não vamos maltratar o bichinho não Deixa ele lá, quietinho na dele Se você não gosta, liga pra quem gosta Comenta com alguém que goste, que com certeza vai colocar no face Vai conseguir uma boa doção pro bichinho Mas vamos respeitar, gente Por favor Bom, eu queria agradecer a audiência a vocês Nesse dia 14 de dezembro de 2018 Tá um pouco cedo, só que eu andei fuçando no Facebook E vi várias coisas, crueldades E por isso eu decidi me manifestar Mas é isso que eu queria dizer pra vocês, gente Como muitas outras pessoas já disseram Pelo Face, Youtube, Instagram Enfim, é isso aí Peço que vocês se inscrevam Compartilhem o vídeo o máximo que possível Cliquem no sininho do Youtube pra notificação de novos vídeos E é isso aí, galera Valeu Até mais